Pra quem não sabe, rapaziada, agora eu tenho um novo trabalho. Calma, não vou largar o YouTube, não. Eu continuarei postando vídeos diários todos os dias, fiquem tranquilos. Só que eu tô gostando muito de algo que eu nunca fiz antes na vida, que é a live stream. Sério, tá muito legal, o apoio de vocês tá fenomenal. E esse é o primeiro vídeo de melhores momentos das lives que eu fiz lá no meu canal da Twitch. Segue twitch.tv barra cachorro1367c, as lives são legais. Eu já sorteei, desde o início das lives, uma baioneta lore, uma flip tiger tooth, uma baioneta knight, uma m9 knight, uma baioneta dente de tigre, uma m9 slaughter, além de outras skins pequenininhas. Sorteio todos os dias e jogadas boas também. A gente desenrola às vezes, a gente desenrola às vezes. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal cachorro1337, pra quem não é meu carinho só me chamo Rian. E hoje, o primeiro vídeo de melhores momentos de minha live stream. Nunca que essa parede vai varar, véi. Mano, o cara não vai dar cara aqui, véi. P.I., tem que jogar primeiro, mano. P.I., tem que jogar primeiro, mano. Você joga. P.I. Ah, que é isso, mano. Hoje vamos. E aí, vamos muito nesse vídeo. É que é o primeiro foi do Cego. Mano. Caraca. Escuro, banana, tripla. Escuro, banana, tripla. Bananas aqui. Olha que firmeza, mano. Que firmeza, mano. O cara tava só no antebraço aqui. Banguei, banguei, banguei. Tem dois. Tem dois. Boa parry. Leva mais um pra nós. Acafree pra nós. Que cagada da festa. Além de ser baiter e ruim que ia ficar desmerecendo. Meu pai amado. Caramba, mano. Dois piscinas, dois piscinas. Ah, vai. Já o ganho já. Os dois tava pra lá, Rian. Vou no coca. Que que é? Olha onde compra essa linha. Que tipo de... Um, dois. Ai, oi, 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 oi. É, Paulo. Não dá moral pra esse cara não, velho. E chama de bosta mesmo. Não tem pra tomar nenhum, não. Olha, olha. Aí vocês viram, né, rapaziada. Não era pra fazer isso. Tem que poder correr na frente. Relaxe, rapaziada. Caraca, foi meu chat. Aqui, aqui, aqui. Aí vocês tem que respeitar, rapaziada. Pode flipar, que que eu falei no começo. O rei do chute colocado de fora da área, irmão. E repito, esse daqui é o Rian. Do segundo semestre de 2021, tá ligado? Depois de meter o shape... É fake, vou tomar de rush B, velho. Por enquanto... Boa, repõe aí, C4. C4, C4, C4. Ótimo prova mesmo. Marca aí, marca aí, ô roxo. Fica aí. Tá aqui. Ah, então tá suave. Pode avançar mesmo, vai avançar mesmo. Ah não, aí é trilação do caramba. Pera e toma. Pera e toma. Aí enrolou demais já, rapaziada. Aí tem que bater. Alguém tem que bater uma. Ele é volante. Cruza, cruza. Nem todo mundo tem a sua finalização, mano. A gente não bota aqui na mão. Foda-se. Suave, safe. Meio. Meio cover. Comeu o monotove deles mesmo. Aqui. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Nossa. Mais uma. Ixi. Boa, meu Deus. Tá lá, marcando. Deixa eu te falar uma outra coisa. Separa os papéis, tá? F... O quê? É... acho que eu escutei um áudio ao vivo aqui, mas não tem problema não. Alguém já escutou o Eurotrip 2 do Krauk? Saiu, né, manhã não? Saiu há três horas. Para de ser nojento, mano. Mano, o que que eu posso fazer com essa minha garganta, velho? Que que é isso, tio? Nossa, tem smoke, tem smoke. Não, vai na raça, vai na raça. Faz. Joguei. Nada. Peri joga. Tem que amistar? Tem, meu? Tem. Tem. Percei, percei. Tão na treva. Vamos dar pra lá. Vamos dar pra lá. Cara, eu tenho um TFG, velho. Tem um aqui pra esquerda. O outro tá vindo pra ajudar. Ah, não. O último. Vou bangar. Você tá na esquerda? Uhum. Pode clipar, rapaziada. Pode dar uma clipadinha. Mas o cara pinou, hein? Puta que clipadinha, mano. Tem. Vai ganhar o pé. Ai, travou. Se você errar o smoke aqui, aí você volta. Não. Tem sério. E aí, aqui, aquela. O que é isso, velho? Ah, eu quero ter um disco. Aí, tomaram. Boa. Nossa, salvou. Eu morri de lado. Legal, hein? Valeu pelo sub aí. Não sei desse link não, irmão. Foi mal. Difícil. Rapaziada, vou falar qual que é daquela bang lá. Você faz a primeira tabelada caindo no lado esquerdo, eles escutam aqui, mas não pra aquela. Então, pra aquelas, eles viram. Mas sempre que vem uma flash, você vira e já volta depois, porque você acha que alguém vai rushar. Então, aí você, tipo, faz essa tabelada, depois você volta e faz essa de costa, que essas eles não vão escutar nem esperar, tá ligado? Aí é garantia que eles vão ficar cedo. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Valeu, Jacinto. Jura. Como que você me fala o nome desse tão liso assim, solto, gente? Você não lembra que na escola era o melhor de leitura? Tá, vai. Quando eu pedir a bang, você faz. Tá, espera um pouco, senão eles vão ficar na cara. Aham. Quanto até três bangas? Vamos colocar meio, P. Bang boa, Felipe. Hehe. Pode entrar aqui, pode entrar aqui, relaxa. Pode entrar aqui. Se você tiver com roupa decente, não vai aparecer de calcinha e camiseta. E aí, Kelly? Torre vivo. Eu falei, você não viu o áudio, não? Desculpa. Você quer os papéis? É, não vai fazer. É minha irmã, rapaziada. Kelly, linguiça. Kelly, linguiça. Kelly, linguiça quer salsicha. Kelly, linguiça quer salsicha. Pedicão ou desagia? Valeu, grava. Tem aqui no carro. Passou pulando, joga muito. Tomou. O Smoke tá com fresta. Puxa lá, MW. Puxa lá, MW. Puxa a banana. Ó, cantava a beleza dele. MW do MW Informática? Não, tem nada a ver. MW do MW Gauchão. Ué, mas é mesmo. É isso, MW Gauchão. Vai lá. Vou passar a smoke lá atrás. Ai, merda, velho. Travei no cimento. Peraí, eu faço a bang? Acabou. Vai, vai. Não, não, não. Eu ligo muito pra você. Eu ligo muito pra você. Ganhou. Boa. Paulo, mano. Doido. Paulo, você não é ruim, mas você é o jogador mais atrapalhado que existe na história. Não pode ser isso, mano. Um bicho atrapalhado, mano. Ao invés de passar a calha falando, eu tô nem aí pro CT. A calda dele é essa. Eu tô nem aí pro CT. É verdade que na tua lojinha vai ter uma Dragon Lore? Mano, eu tô pensando em fazer uma loucura, tá ligado? Colocar, tipo, uma Dragon Lore pro primeiro que, sei lá, bater dois meses de live, tá ligado? Logo assim. Vai ter uma... Uma Dragon Lore start track. Existe. É isso. Existe. Não sei aí no sul. Aqui em São Paulo e no Brasil todos não existe não, mano. Menos 90, menos 90. Boa. Mano. Dog, que recebeu a mensagem de um bot, mano. Foi no começo da live. Não existe esse bot, mano. Não existe. Como eu já diria o... Oi? Fizeram um bot meu também, tu viu, Paulinho? Bot MW? Eu vi ele. Ele mandou uma mensagem pra mim. Ah, você ganhou um sorteio? Que isso, né? Um sorteio mesmo. Tem um amigo meu que tava distraído nessa. Não, pior que é bagulho, é sério, rapaziada. Não clica nem no link, mano. Porque não é um tipo de scan, tá ligado? Daquele jeito. Uma não scan, tá ligado? Perigoso. Se você clicar no link, você tomou a conta, tio. Eu quase cliquei esses dias, ô Rian. Banga, Felipe, banga. Se você clica, eu te masto, mano. Ó, se vocês puderem parar de fazer resenha e jogar sério o bagulho, é melhor pra todos. Ó, antes que falem que eu peidei, é a cadeira, ó. Tá vendo? Ó. Não, a cadeira ia ficar roçando aqui no bagulho. Ô, Paulo, quando você quiser devolver meus kits, mano. Nossa, o que é isso, Paulo? O que é isso? O que é elétrico da jogada? Lógico que eu dei remunso por sete. Perrou, mano. Ó, tem dois, tem dois. Não cegou ninguém, meu cabelo. Tem a pau, para, para. Tá aí, tá aí, tá aí. Tem mais. Fica aí, Perri. Se você escutar, dá um aviso no chat. Valeu, MW, por avisar que tem nip, parceiro. Meu Deus, fala que pode ter. Ó, tem nip, agora tem nip. Ah, isso eu sei. Óbvio, eu falei. Se fosse você, você não ia falar, não. É, mas eu pergunto para o cara lá, como é que ele entrou. Manguei na frente, mano. Aí, tá. Peguei piscina. É. Ouviu o esporte. Olha esse gente que... Ô, Felipe e Paulo, mano, para de trollar, mano. Vocês querem estragar o bagulho, tio? Não, mas vocês estão trollando faz tempo, tio. Não, não vem não, Paulo. Vocês sabem que vocês estão querendo eletrizar para nada, mano. Eu fui pescar o cara no meio. Não, bora. Poxa, velho, meu Deus. Poxa, tá aí fora, velho. Poxa, você tá um chatão já. Não, vem e fala que... É, aham. É, acho que tem alguém que entrou na sua. Amém. Nice bangs. Salvou. Planta aí, Paulo. Planta aí, Paulo. Planta aí, Paulo. Posso estar plantando, sim. Planta para nós. Ó. Tomou de foquinha, sequela. Tem dois animais, pelo menos. Terrível, baga para você. Ai, estou sem jumpthrow. Foi mal, estou sem jumpthrow. Ai, essa smoke aqui, ela é bem safada. Caixão, peguei. Ai, Paulinho. Às vezes eu sou meio ruim. Limpalinho, limpalinho, limpalinho. Meu Deus. Tava ruim. Agora parece que piorou. Joga HE, Paulo. Joga HE, Paulo. Está miado. Joga HE, Manito. Os caras estão miados, velho. Que cara rápido. Meu Deus do céu, mano. Ele não consegue jogar uma HE sem dar cara para o Alpe. Os caras estão menos 80, irmão. É só jogar HE, tio. Que falação da puta. Meu pai amado, velho. Nice. Esse cara é mito demais, mano. Esse cara é mito demais, mano. Beate with the bare face and the slick tie, that's what she say. She look good, she a big tease when she bite and lick with the wimp face. Hella bad when she throw in their bag, she bring that my way for the team play. For Pete's sake, I'm above average, I padded my stack. I got it better with...